Boa noite, começa aqui mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Terminou agora há pouco no Palácio do Planalto uma reunião de acompanhamento dos acordos firmados com caminhoneiros autônomos. A gente conversa agora com o repórter Pablo Mundim, que tem os detalhes desse encontro ao vivo para a gente. Olá, Pablo, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É isso mesmo. Acabou agora há pouco essa reunião e o governo realizou mais uma rodada de reuniões com representantes de caminhoneiros. Nesta quarta-feira, os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, dos Transportes, Walter Casemiro, da Secretaria de Governo, Carlos Marum e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, General Etigoen, receberam representantes de associações e confederações da categoria para discutirem sobre os acordos firmados durante a paralisação dos caminhoneiros. O ministro do Transporte, Walter Casemiro, afirmou após o encontro que o governo tem cumprido todas as reivindicações apresentadas pela categoria, sobretudo sobre o preço do litro do diesel, a redução do preço do litro do diesel e também sobre a tabela de preço mínimo para frete. O ministro informou que a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, vai publicar amanhã uma nova tabela do frete com mudanças com especificações de cada caminhão. Vamos ver o que o ministro disse. A NTT está fazendo esse trabalho de adequação da tabela, isso foi explicado para os representantes do movimento. Provavelmente amanhã a NTT já publique essa tabela, contemplando todos os tipos de caminhão para as cargas que estão previstas na medida provisória, e isso vai diminuir essas distorções que hoje a tabela que foi publicada para cumprir a medida provisória veio com isso. Além disso, na semana que vem, a NTT já vai estar publicando o chamamento para a audiência pública, para poder construir a tabela, ouvindo todos os setores, tanto o setor produtivo como o setor de transporte, para que a gente possa construir uma tabela com todos os requisitos necessários e, claro, a participação do setor produtivo e do setor de transportes. Dos transportes, a gente passa para a produção agrícola e para a história do seu Neuromaté, produtor rural daqui do Distrito Federal. Ele e tantos outros agricultores do país são responsáveis pelo destaque brasileiro na produção mundial de alimentos. Em 2018, de acordo com o IBGE, a safra agrícola deve chegar a quase 300 milhões de toneladas. Quem visitou a propriedade do seu Neuro foi a repórter Cleide Lopes. Nesta propriedade de mil hectares, na zona rural do Distrito Federal, o senhor Neuro produz soja, milho, feijão e trigo. 220 hectares são de plantio com irrigação e 780 de solo seco. Para costear essa produção, todo ano o seu Neuro pega empréstimo disponibilizado pelo governo. Só para a safra deste ano, foram 700 mil reais. A gente já fez a compra dos insumos, né? E então, todo ano a gente pega o costeio agrícola. A gente vem fazendo correção de solo, rotação de culturas, busca-se sempre uma produção melhor. Seu Neuro garante que, por enquanto, o negócio está bom e as expectativas são positivas para a safra deste ano. Mas é preciso manter uma política de juros baixos. A gente tem que disponibilizar um valor muito alto a cada safra. Então, você ter o custeio disponibilizado, se possível, num juro menor, a gente consegue barganhar na hora da compra para conseguir comprar num valor menor, se possível. E o pedido por juros menores, feito aí pelo seu Neuro, foi atendido hoje. O governo federal anunciou taxas menores para a safra 2018-2019. Vão ser de 6% ao ano para os médios produtores, com renda bruta anual de até 2 milhões de reais. E de 7% ao ano para os demais produtores. São 194 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos do governo federal. Os recursos são destinados aos médios e grandes produtores. São mais de 194 bilhões de reais. Desse total, 151 bilhões vão para cobrir despesas de custeio. Outros 40 bilhões para investimentos e o restante para os programas de comercialização e o seguro rural. O presidente Michel Temer destacou que esses recursos vão impulsionar o crescimento e garantir apoio a um setor fundamental da economia. No mundo todo, a nossa agricultura tornou-se um sinônimo de produtividade, de eficiência, de segurança alimentar. Eu sou testemunha disso. Quando eu converso com líderes de vários países, eu ouço elogios frequentes e eloquentes ao agronegócio brasileiro. São recursos que naturalmente estimulam a produção e impulsionam o crescimento da economia brasileira. Apoiar o produtor rural, aqui eu vou dizendo algumas obviedades, né? Mas apoiar o produtor rural é incentivar a inovação tecnológica. O produtor terá acesso a juros menores a partir de julho deste ano. O novo plano Safra prevê uma redução de 1,5 ponto percentual para as taxas de juros do crédito rural. Com a queda de juros, os financiamentos no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor terão taxas de 6% ao ano. O crédito rural geral ficará em 7% ao ano. Entre os principais programas, os destaques são o Inova Agro, para inovação tecnológica na produção, com recursos de mais de R$ 1 bilhão, o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, com R$ 2 bilhões e o Programa para Financiar a Construção de Armazéns. O volume dos recursos anunciados para a próxima Safra, que, confesso, ficou praticamente igual ao volume pleiteado pela CNA em nome dos produtores. Também as taxas de juros anunciadas estão coerentes com os nossos pleitos, levando sem conta as novas circunstâncias e os senados que anunciam para a economia nos próximos meses. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ressaltou que o agronegócio é responsável pela maior parte das exportações brasileiras. O nosso agronegócio, este ano, trará para o país 97,3 bilhões de dólares, com aumento de 9,3 bilhões em relação ao último ano em que nós fizemos as exportações. E o nosso saldo da balança comercial passará dos 83 bilhões de dólares. Uma outra atividade que usa os recursos naturais é o extrativismo. E ele também vai ganhar melhorias promovidas pelo governo federal. Foi lançado hoje o Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas, o Planaf. Serão desenvolvidas 128 ações para enfrentar 36 problemas apresentados pelos próprios trabalhadores. Os detalhes com o repórter João Pedro Neto. O Plano Nacional de Fortalecimento das Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas, o Planaf, prevê um conjunto de ações e políticas públicas para fortalecer as atividades produtivas, melhorar a qualidade de vida e promover a conservação ambiental nessas regiões. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, são iniciativas concretas para esses grupos. Cerca de 234 mil famílias extrativistas e ribeirinhas já foram mapeadas no país. Mas esse número pode chegar a mais de um milhão, segundo a estimativa do Ministério do Meio Ambiente. E segundo representantes das populações extrativistas, o plano é uma demanda histórica desses grupos. Além de famílias que vivem nas 86 unidades de conservação de uso sustentável geridas pelo ICMBio, são indígenas, quilombolas, ribeirinhos e integrantes de povos e comunidades tradicionais que coletam recursos naturais de origem animal ou vegetal para subsistência ou para gerar renda. Grupos que têm papel importante no uso sustentável dos recursos naturais e na conservação do meio ambiente. O plano prevê ainda o diálogo e a coordenação entre diversos órgãos do governo e representantes de comunidades extrativistas, por meio de um comitê gestor que será instituído. De Brasília, João Pedro Neto, para a TV NBR. E uma última informação para você. Hoje à noite, a NBR exibe na faixa DOC, às 22 horas, o documentário Bombagai, 13 anos do Brasil, no Haiti. Produzido pelo Ministério da Defesa, o filme mostra como a missão brasileira ajudou na estabilidade do país. de assistência médica e social à construção de escolas, a participação brasileira na missão que foi além do que normalmente acontece em uma missão de paz. Acompanhe com a gente, a partir das 22 horas, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você. Acompanhe com a gente, a partir do Brasil, no Haiti.